Bom dia pessoal, hoje é sábado, um dia antes da prova, estou aqui no Chilinha, indo com a Rá. Bom dia! A gente está indo na praia aqui na frente, ainda é cedo, são 7 horas da manhã, nossa, eu dormi muito bem essa noite. A gente vai fazer uma meditação, deixa eu abrir o portão aqui, a gente vai fazer uma meditaçãozinha ali na praia. E depois eu tenho uma corrida hoje de 15 minutos, é o último treino antes da prova, que é só para dar uma ligada nas pernas aí. Acho que eu já vou fazer direto depois da meditação, já estou de tênis. Estão combinando inclusive, verde, amarelo, eu que gosto de usar cores né Rá. Mas gente, está bonito, vocês não acham? Mas é isso aí. Mostra aí. Nossa, eu dormi muito bem essa noite. Você já falou isso, deixa eu falar, ele fica muito feliz quando ele dorme bem, quando ele não dorme acaba o dia, ele tem mania de olhar no polar. Assim, acaba o dia dele, se ele não dormiu bem, entendeu? Espera aí, vou mostrar. Ó. Good morning. Night recharge. Muito boa. Olha lá, aí ele acorda tipo saltitando aí. Porra, isso não tem preço. Yes. Essa noite eu dormi muito bem, eu estou muito feliz. Ele fala bem assim. Não, não é que eu estou feliz, pô. Eu sei que eu vou treinar, o treino vai render. Você fala, eu estou muito feliz. Aí... Uma noite antes do aeroman, você ia dormir oito horas. Não, eu sei, mas eu estou falando isso sempre. E acordar com sensação de querer continuar dormindo. Porra, normalmente eu vou fazer um treino no riacho, de manhã cedo, num sábado. Eu acordo duas horas antes do despertador, já pulando da cama. Então quando acontece essas coisas, eu comemoro mesmo. Porque pra mim dormir faz toda a diferença. É isso aí pessoal, já a gente se vê aí na corrida. Valeu. Galera, estamos saindo pra almoçar aqui do lado do hotel. Estava até falando pra RAC de todas as experiências que a gente teve de viagens pra fazer aeroman. Em relação ao hotel, estadia. Essa com certeza foi a melhor até agora. Pô, a gente já ficou em hotelzão da prova. A gente já alugou casa. E a gente resolveu ficar num hotelzinho legal. Quatro estrelas. Preço muito melhor do que os outros. Mas ao mesmo tempo foi aquela sorte do destino, porque não tinha mais vaga em quase nenhum lugar e surgiu uma vaga meio que de última hora. E já falei várias vezes que o pessoal super gente boa e tal, mas a energia da pessoa, da galera que tá teoricamente cuidando de você no hotel, você não consegue saber pela internet, por e-mail, nem nada. Então foi realmente um pouco de sorte e eu acho que por isso que tá sendo tão tranquilo, né Rafa? É, tá muito tranquilo. Eles são tranquilos, a dona do hotel é super prestativa, falou que vai deixar o café da manhã pronto pro André, né, numa sacolinha. Ah, e não é nem só questão de atenção do que eles vão fazer pra mim, tipo café da manhã, porque eu poderia comprar uma banana e umas coisas do outro lado da rua ali, mas é mais pela energia do casal, da família. Eles são tranquilos, então eles passam uma tranquilidade pra gente, que é o que eu acho que a gente mais precisa pré-prova. Mas é isso aí, queria compartilhar com vocês, pra quem vier pra cá, eu super indico aí. Olha galera, quem encontramos aqui, Renan, a Ana, estamos almoçando, ele e a Raja, a gente tava aqui no restaurante, eu já tinha falado com o Renan umas vezes, olha a camiseta dele, mostra aí. O Renan vai dar uma força pra gente aqui amanhã na prova, vou deixar, vou largar uma GoPro aqui na mão dele, e você nunca fez o Iron aqui, né? Ainda não fiz, mas em breve, vai fazer em breve. Legal, legal. E é isso aí, ele vem pra cá direto pra trabalhar, casou da gente, a gente se falou umas vezes aí pelo Instagram. E é isso aí, pô, vai ser irado. Amanhã é a prova. Vai dar tudo certo aí, né? Conseguiu o índice aí, a Nice, quem sabe? Agora é a Nice, né? Beleza, é isso aí. Então vocês vão ver essa GoPro aqui na mão dele, amanhã vai estar na mão dele a GoPro aqui. Bora, valeu. Ó galera, tô bem na porta, irado. Benefício de CAW aí também, ó. Olha a minha bike onde tá, logo na entrada, o mar de bikes tá tudo pra lá, o meu tá bem aqui. Os profissionais tão ali, e ali são onde ficam as bags. Vou colocar minhas coisas aqui direitinho agora. Como é que se chama? Não, chamo-me Ricardo. Encontrei Ricardo aqui na rua. Sérgio? Sou de Portugal, mas estou a trabalhar e a viver em Angola, em Luanda. E quero te agradecer porque tu fazes muito por nós, ok? Obrigado, Ricardo. O que tu fazes é serviço público. Acredita, acredita. Puxas-nos a nós para tudo o que é bom deste desporto e inspiras muita gente. É verdade. Legal saber que não é só no Brasil, pô. Não, 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 não. E o Brasil, o Brasil, Portugal, Angola são todos irmãos, não é? Não, mas é verdade. És muito de nossa gente, sabes? É muito de nossa gente. Obrigado. E você vai fazer a prova, 70.3? Sim, vou fazer o 70.3, só que há 5 minutos atrás, há 30 minutos atrás, eu estava a pensar que não ia fazer, porque eu trouxe malária de Angola. Nossa. E estava à espera das análises, para ver se tinha pelo menos a hemoglobina boa. A hemoglobina está boa, as plaquetas um pouco baixas. Vou fazer. Esse tempo vai ser. Vai ser tranquilo, se alimenta bem. Esse tempo vai ser. Esse tempo vai ser. Porque nós em Angola temos muita malária. E vamos ver. Beleza. Vai ser uma coisa de cada vez. Então tá bom. Vai dar certo. Obrigado por tudo também. Obrigado. Valeu, boa prova. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tá no coração, hein? E aí galera, última corridinha, pré-prova, sábado final do dia, que horas são agora? 5h15. 5h15 da tarde, bike check-in já está feito, meu parceiro para correr comigo, é isso aí. Só 15 minutinhos e descansar. Aí galera, finalizei a corridinha, tomei meu banho. Normatec já está na mesa. Olha só. São 5h50 da tarde, finalizamos o objetivo do dia. Terminar aí pelo menos esses 5 litros de água ao longo do dia todo. Acabei até tomando um pouco mais, porque eu tomei um chá, tomei um super coffee, tomei café também. Enfim, tomei um pouco mais de 5 litros. Vou tomar mais um pouquinho antes de dormir, mas também não muito mais para não ficar acordando para ir no banheiro toda hora. Então o objetivo de água está concluído. Agora eu vou aqui na frente comprar mais uma garrafa dessa de 5 litros, porque eu tenho que fazer, a única missão que falta ainda é fazer o combinado do powder da Z2 que vai na minha bike. E aí eu vou fazer uma sacola e colocar no congelador da cozinha aqui do hotel que eu já combinei com eles. Fazer uma última meditação, uma Normatec e já era por hoje. Dormir, acordar cedo, que daqui a pouco a função realmente começa e eu vou me desligar daqui. A gente só vai se ver realmente assim nas câmeras depois da prova, beleza? Aí você vai fazer o máximo para pegar aí. O Renan, esse brother que a gente conheceu, super gente boa. Instagram, tem muita gente aí que fala mal de Instagram e de rede social, mas uma das partes muito boas é essa. Estou aqui do outro lado do mundo, na África, tive a oportunidade de conhecer o Renan em super gente boa. Apareceu aí lá no nosso almoço com a camiseta da garagem, inclusive. Está dando uma força e também eu vou deixar uma GoPro na mão dele para a gente pegar o máximo de imagens possível aí da prova. Entendeu? É isso aí galera, até mais tarde, dou mais um último recado e vou dormir. Valeu, bora comprar água lá. Pessoal, finalizei as garrafas da prova de hidratação com Carbo. Todos os gels, mostrei tudo para vocês. Anotei ali no papel para não esquecer amanhã cedo porque tem três garrafas da bike aqui. As garrafas da corrida estão no congelador, que são as garrafinhas pequenas, então vou deixar elas congeladas porque elas vão até eu chegar já descongelou. A da bike tem o receio de não ter descongelado e às vezes ela não encaixa direito, então vou deixar na geladeira. Meu café da manhã, peguei duas bananas lá no hotel. Isso aqui eu trouxe do Brasil, minha granola, aveia, castanha, maçã desidratada. Isso aqui é umas coisas que eu tirei da geladeira porque estava ocupando espaço. O powder eu tomei inclusive uma dose agora e está tudo pronto já também nas garrafas. E acho que é isso galera, finalizei aqui. A gente agora acho que se vê só depois da prova e é isso aí, beleza? Estou começando a ficar mais cansado já. Já não quero mais ficar pegando no celular nem pensando mais em função de prova porque eu já resolvi tudo. A Ha deu uma saída, foi fazer uma massagem, passou no restaurante. Acho que ela vai trazer alguma coisa aí, um macarrão para mim. Nem sei se eu vou comer muito porque eu já comi bem o dia inteiro. Vou só comer mais um pouquinho, já quero deitar. Fazer minha Normatec. E é isso aí, beleza galera? Amanhã é dia de prova, mais um Aeroman. Estou muito feliz, já comentei, já falei como foi o ciclo. Enfim, é isso aí. A gente se vê na prova. Agora é hora de descansar e amanhã a gente quebra tudo. Valeu, bora. Bom dia galera. Domingão. Dia da prova. Minha água do supercoffee está fervendo. Olha aqui. Vou até desligar aqui. Vou fazer meu supercoffee. Vou levar minha banana. Meu burrofim. Vou tomar mais uma água. E é isso aí. Bora para a prova. Bom dia. Finalizei meu café. Já tomei meu supercoffee. Acabei de preparar. Coloquei duas doses do powder. Vou tomando essa água com powder já. Deixei um muffin para comer mais perto da largada. Tem algumas anotações minhas aqui. De coisas que eu não posso esquecer. Cafezinho preto. Já tomei também. Agora é isso. Vou colocar o macaquinho. Mas acho que antes eu vou ali. Onde tem a piscina do hotel. Vou deitar. Tem uma fontezinha ali. Vou fazer minha meditação. E volto. Eu não sei se eu vou conseguir filmar. Porque está bem escuro aí fora. Mas eu vou lá e volto. Vamos lá. Mais um cálculo. Uma query com tanta Frank Triank. E o macação. Lá que tem acesso. Uma query com negotiation. raio. Fazer o que, né? Ainda bem que eu tenho gel, eu tenho mais um gel aqui, pra não esperar. Tomara que eles não cancelem a natação, né? Porque o ano passado a natação foi cancelada. Então eu estou aqui esperando ver se o cimento melhora. E é isso aí. Galera, acabaram de cancelar metade da natação. Estava dando muito raio. Agora nós vamos nadar a menos, nem sei onde vai ser direito, nós estamos procurando as boias aqui. Mas é isso aí. Pela segurança, o mar não está muito legal também. Eu acho que dava pra nadar. Ele estava dando uns raio realmente, mas parou. Deu até uma limpada. Só ameaçou sair ali. Já atrasou meia hora. Daqui a pouco os prós vão largar. E a gente vai nadar uma distância um pouco mais curta eles também. E vamos embora pra bike. É isso aí. Vai atrasar uns 15, 20 minutos. Vai atrasar uns 15 minutos. Vai atrasar uns 15 minutos. Vai atrasar uns 15 minutos. Vai atrasar uns sal peac comentários. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. André, apparently he's got a massive YouTube channel with a huge following. And André, we say you are an Ironman. Thank you very much for coming to race on African soil and racing the Isuzu Ironman African Championship for Brazil. André Sanchez. André, we say you are an Ironman. André, we say you are an Ironman. We say you are an Ironman. I was running. I was running. I was running 10km. I started to see a fisgata here and a canela. I said, man, what's the chance of I running 42 sem this camera? André, when I saw the guys, I said, man, okay, I'm going to throw water and see what happens. André, I said, man, I'm going to throw water and see what happens. I'm going to throw water and see what happens. I'm going to throw water and see what happens. I'm going to throw water and see what happens. I'm going to throw water and see what happens. I'm going to throw water and see what happens. Did you see the stone of the stone that I caught? It fell, right? It fell in one hour, but I caught it again. I saw a stone of this size. I was even scared of the snake. That stone lasted for a few minutes. It stayed here. Look at this animal. Gustavão, I'm already doing the propaganda. I'm going to throw water and see what happened. Then what happened? The Pedrona entered and stayed here. After that I said to you that hit the pain there, I said, man, last chance. I drank a Coke. 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 Well, guys, today is second-fear. I'm after-truvary. I'm still feeling well. I'm still full of sleep. I think the infection will hit in the next few days. But I'm here in the hotel. We are here. I and Ra are now going to another hotel. But I'm just going to show you the owners. The Jo, the Janette, the Raissa. She's already been friends of her. elas são muito fofas e queridas são muito gente boa fiz questão de gravar esse vídeo aqui essa parte do vídeo porque eu gosto sempre de dar dica para vocês aí do que fazer onde ficar como é a prova principalmente nos lugares que eu vou e eu recomendo muito para quem vier aqui para a África fazer o Ironman de Porta Elisabete eles receberam a gente super bem e é isso aí So it's been wonderful having the Brazilian couple here and getting our Brazilian clients back after a long Covid we always used to have many Brazilians and we love them because they're so warm and friendly such wonderful people and we used to have a lot of them coming for the motor industry and then and they stopped coming for a while then it was Covid so it was great to welcome them back to the Ironman and André did so well in the Ironman we're very proud of him yeah Janete watched him many times I watched André yesterday and shouted go Brazil yes because my daughter's in Brazil at the moment but yeah and then go Brazil and yeah I enjoyed taking André on a ride with my cycling group in the morning yeah it was very nice very nice yeah but it's been lovely to have you people here thank you thank you awesome to have the Brazilians in South Africa we want more yeah thank you thank you very much thank you é isso aí pessoal valeu o negócio tá tenso aqui Raissa Raissa tá tensa também tá numa categoria mais velha sei lá 40 e 549 é cara não dá pra saber quantas vagas tem ainda bom vamos esperar já já o filme de novo se deu certo aqui ae caralho ae galera deu certo vaguinha pro mundião tá aqui tá aqui agora cartão de crédito vai chorar né mas é isso ó galera tem até uns computadores ali ó aqui vai rolar um um rango mais tarde ali tem os computadores já dá pra fazer direto a registration e é isso porra muito feliz que deu certo o pódio não veio por um um cara me passou aí no final mas é isso aí tô feliz demais o pranice não é cona mas independente de qualquer coisa mundial mundial tô muito feliz com a vaga agora é comemorar né Ra opa bora comemorar isso aí valeu galera daqui a pouco conto mais aí sobre prova sobre tudo aí pra vocês e aí